Fim de semana chegou, gente! A gente sabe que todo mundo gosta de ir ao shopping, né? Você não? Ah, não é o seu esporte favorito? Não tem problema não, mas eu tenho certeza que a expansão do Vale Sul Shopping vai te surpreender. Começando pelo estacionamento com o manobrista no subsolo, você livre de procurar vagas e seu carro com segurança. Tem tuning de carros, equipamento de skate, tem artes marciais como MMA, uma academia maravilhosa com octógono e ringue, tem uma mega livraria fantástica, cafés, empório com grande variedade de vinhos e cervejas especialíssimas, restaurantes com o melhor da gastronomia contemporânea para você levar a sua família, além de um moderno boliche com um snooker bar, com um restaurante muito gostoso também, tudo para você se divertir e aproveitar o seu fim de semana e fazer cumprinhas também. Afinal de contas, dia dos pais está chegando e tem que presentear o paizão. Portanto, visite a expansão do Vale Sul Shopping, que está com você em todos os momentos. Vale Sul Shopping, com você em todos os momentos e aqui no Jogo Aberto Regional também. Muito bem, chegou a hora de conferir os jogos dos times da região neste fim de semana. Hoje à noite começa o Campeonato Paulista de Vôlei Masculino e tem time da região em quadra. Às sete e meia da noite, o São José vai a Campinas enfrentar os donos da casa. Pelo Campeonato Paulista de Handball, o Taubaté volta a jogar depois da conquista do título Panamericano. O time, comandado pelo técnico Marcos Tata, enfrenta o Ribeirão Preto fora de casa. Neste sábado, tem jogo pelo Brasileiro da Série B. A Garça tenta sair da zona de rebaixamento contra o ABC, lanterna da competição. E pela Copa Paulista, domingo, o Taubaté enfrenta o São Caetano fora de casa. O Campeonato Paulista Feminino também retoma as atividades neste fim de semana. Amanhã, às dez horas da manhã, o São José enfrenta o Centro Olímpico fora de casa. E no domingo, às dez da manhã, o Taubaté recebe a Portuguesa. É muito jogo! Gente, ainda tem o Futsal Feminino, né? O Futsal Feminino do São José joga amanhã, às três e meia da tarde, quatro horas da tarde, no ginásio lá do Altos de Santana, onde ele manda os seus jogos, contra São Caetano, que é o líder do campeonato. Mandar um abraço aqui para o Marcos de Rico, que é o técnico do Futsal Feminino, principal. O Alexandre Buzzi é o supervisor, tem a categoria de baixo. A gente em breve vai falar mais com o pessoal. Mas amanhã, esse belo jogo também, para fechar a agenda. Tá certo! Oxi! Quantos jogos! Boa sorte a todos os times da nossa região. Nós ficamos aqui torcendo por vocês. Um ótimo final de semana. Aproveitem. Segunda-feira a gente volta meio de meia e a gente espera a companhia de vocês. Tchau, cara! E olha, gente, para dizer o seguinte, vem aí o Band Vale Esportes, hein? Todo sábado de manhã para você conferir aqui na tela da Band, com entrevistas, informações. Vocês já nos aguentam de segunda a sexta, eu vou aguentar dia de sábado também. Coisa linda, né? Mais informações, depois a gente vai dando... Semana que vem a gente fala mais. ...do recomeiro da semana, tá certo? Mas é mais um programa de esportes que a Band vai fazer para levar mais informação para você que gosta de esporte. Sempre com o apoio do Vale Sul Shopping, né? Com certeza. O maior shopping da cidade, da região. Ou seja, né? Vale Sul Shopping com você em todos os momentos, né? Todos mesmo. A gente volta segunda-feira. Um beijo para vocês. Tchau, gente. Um abraço.